Música Fica, amor, por favor, não te enxerga Fica junto que contigo me amar Pois te cheiro, teu sabor e minha cara Só não me bombando, você diz que vai morar Oi, vem bailar, vem dançar, só de cor Onde mais tem você contigo, amor, eu vim Te pegar, te abraçar, te enxerga Só não me bombando, você diz que vai morar Música 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 Fica, amor, por favor, não te enxerga Fica junto que contigo me amar Pois te cheiro, teu sabor e minha cara Só não me bombando, você diz que vai morar Música Fica, amor, por favor, não te enxerga Música Música Fica, amor, por favor, não te enxerga Música 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 Trenxonado, trem da bomba mais aí embaixo, hein Galera